Olá, sou da Natural Lavandula e nesse vídeo vamos conhecer alguns dos nossos produtos. Atuamos com matéria-prima que vende os recursos da natureza, como argila, plantas, óleos essenciais, entre outras coisas, mas nada de origem animal, sempre com o objetivo de trazer o bem-estar físico e emocional para quem utiliza. Mais informações e produtos vocês encontram no nosso site www.naturallavandula.com.br. Obrigada! Obrigada!